Olá pessoal, aqui quem está falando, eu sou o Zonic do PSC Brasil e esse vídeo apenas vai mostrar rapidamente como é que é o Anarchy Reigns no PS3. Você vai poder acompanhar a nossa análise no site com todos os detalhes, mas aqui apenas se ver rapidamente como funciona o jogo de forma geral. 2 coisas que são cruciais do jogo é a campanha e o multiplayer. Vamos primeiro olhar rapidamente o multiplayer. Clássicos Ranked, Player e privado para jogar com seus amigos. Aqui é para você ver quais estão os convites e etc. O que eu quero mostrar é os mods que existem aqui. São muitos variados. Por exemplo, Battle Royale, Team Deathmatch, Attack Battle, Attack Deathmatch, etc. Mas o mais legal de todos é a Deathball. Pense no futebol americano. Em vez de jogar bola lá para cima, seria um gol normal como o futebol normal. O futebol brasileiro que todos nós conhecemos. É bem interessante o modo porque você tem que pegar a bola e simplesmente levar para o seu objetivo. É bem interessante e é um dos modos mais legais que tem online. Infelizmente não vou poder mostrar no vídeo aqui, porque é difícil encontrar pessoas online mais desse modo. Mas acredite, veja nossa análise em mais detalhes. É bem interessante esse modo. O resto é normal, você ter que bater nos seus oponentes e o gameplay é idêntico da campanha. E essa é a ideia que eu quero fazer, é mostrar a campanha do jogo. Então assim, o modo online de uma forma geral é bem simples. Não tem mistério, você simplesmente vai para onde você precisa ir, para quem você deseja jogar. Com sorte acha bastante jogadores, ou não, mas tem bastante gente jogando atualmente. Só que é difícil escolher o modo que exatamente você queira. Você acha pessoas, mas tem que ter sorte que você seja no modo que você queira jogar. Vamos fazer uma campanha. A campanha é separado de capítulos, claro. Eu quero mostrar para vocês como ela se consiste. Tela de load, moção dos comandos, bem simples, não tem mistério nenhum. Então, esse aqui é o capítulo 3, se não me engano. Tá vendo aquela pontuação 210 que está na parte inferior da tela? Essa pontuação define o quanto necessário você precisa para poder chegar na próxima missão do jogo. Ó, vou bater nos caras e eu ganho a pontuação, observe. Isso é só quadrado, 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 quadrado. Quadrado, quadrado, quadrado. Triângulo vai mais forte. Quadrado, quadrado, quadrado. E os pontos vão subindo. Bola é agarrão. E X pula, sem mistério. Se eu fizer X e triângulo, ele dá um golpe que sobe, tipo um uppercut. Se eu fizer descendo, ele vai. A pessoa pula e depois demora um pouco para apertar o botão de triângulo. Ó, completou um requisito mínimo daqueles pontos e apareceu a primeira missão, Free Mission. O jogo é separado em dois tipos de missão, Free Mission e Main Mission. A Free Mission é para você fazer só pontuação mesmo, não tem continuação na história, digamos assim. E... A Main Mission tem cutscenes e tudo mais. Deixa eu matar só alguns carinhas aqui. Ah, e o interessante é o seguinte. Para variar os comandos, né? R2 é a defesa. Aí se esquiva com X. Então você escolhe a direção que você quer. E L2 ativa o golpe poderoso do seu personagem. No caso do Jack, é a motosserra dele. Aí vai ser triângulo, ou quadrado no caso. Observe que eu gastei uma barra verde ali. E essa barra, ó. Gastei de novo, vou gastar de novo. E se eu gastar triângulo, vai gastar duas. Como é que eu encho essa barra? Dando porrada. O jogo possui diversos itens espalhados pelo cenário. No momento não tem nenhum equipado, mas é só achar que o jogo aparece. Ah, e isso aqui é um buraco negro que suga. E você vai parar em outro lugar do mapa. Ah, isso aqui são incolecionáveis que estão espalhados pelo cenário. Como artworks e tal. Mas muito bem, vou para a missão que eu preciso fazer. Estou apenas seguindo o mapa. Para aquele ponto verde que está no mapa ali. Estou quase lá. Não, é apenas um comentário. Repare que assim, você está aqui parado, andando em volta, não aparece nenhuma opção. Tem que deixar parado o personagem, para aparecer o select. Deveria um tempo para descobrir isso. Mas vamos lá. Vamos lá, tem que matar cinco outros personagens. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você pode pegar itens para o personagem, olha só. Com bola. E atacar qualquer opereite. Olha o próprio personagem para engarrar também. Ok. Repare que eu tô ficando com uma aura amarela, e se eu apertar agora L3, R3, eu fico todo poderoso, assim, por um certo tempo, e infinito meus golpes poderosos com L2, assim, que eu ativo, como eu mencionei anteriormente, não estou gastando barra verde. Então eu ativo, ó, os inimigos normais não vai dar certo, mas se você ficar atando quadrado várias vezes, em qualquer inimigo assim, mais forte, ele fica dando um monte de golpes no personagem. Só pra constar, tô na dificuldade normal do jogo. Ah, eu tenho item nessa ocasião, então eu ativei aqui. São granadas, no caso. O item ativo usando o D-pad, você aperta tanto pra direita ou pra esquerda, e ativa um dos itens, no caso pra direita ali, pode estar ativado. Meu Deus. Meu Deus. Música 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 O pior de tudo é o tempo, né? Agora os remakes estão com escudos, esses escudos você pode quebrá-los dando um monte de porrada, caso você seja obrigado agora do motocerra a fazer isso, vamos seguir, vem e vamos acabar morrendo. O pior de tudo é o tempo, né? O pior de tudo é? 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 Não, eu só estou achando que eu consegui quase o tempo... Não to achando que eu não consegui quase o tempo... Demorei demais... Apenas 10 inimigos ainda tem 10 imunos, impossível. Apenas 10 inimigos ainda tem 10 inimigos. 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 E essa é a definição dele. Apenas 15 inimigos a fazer 40 inimigos. Apenas 10 inimigos lê cinco inimigos! Valeu a todos.